Tá animado meu filho? Animado o que? Oxê! Tu tá nervoso? Mais nervoso ou mais animado? Faz tudo. Tudo? Tudo e aí? O Brutinho disse que vai fazer um jantar romântico hoje. Segundo o que ele falou. E vai chamar a família da namorada dele todinha. E vai conversar com o velho hoje, né Brutinho? Com a mãe dela hoje, né? É, velho. Tu tá com medo de conversar? Com medo. Será que tu vai pedir a mão da menina em casamento já? Que legal. E o que tu vai falar? É meus negócios, mano. Não se mete meus negócios. Na hora nós vamos gravar tudo pra vocês, né Francitão? O que? Vamos gravar tudo pra vocês aí, ó. Vamos comprar ali umas coisas. Ah, as coisas bonitas. Vamos na cidade. Vamos gravar preparando. Ih, um ternão. Vai ter um terno bom? Eu te presto gravata. Rapaz, tu tem uma gravata? Tem, rapaz. Bota um terno bom, rapaz. Vai ficar um caba macho, rapaz. E eu não sou macho tão? Mas com o terno fica macho ainda. Cadê Simão? Será que Simão não vai não? Simão tá com aquela panela de coisa ainda ali, de cachorro pé. Bicho que confeitado. Bora, Simão! Bora, eles moram na frente. Ele vai atrás. Cadê Simão? Ele vai de moda? Tu vai não é mais nós não, Simão? Tu vai de moda pra cá? Eu vou colocar a gente na tua nova. Quê? Eu vou colocar a gacete pra gente na tua nova. Aí é rixando, mano. Aí é rixando. Fala pra gacete, você vai botar a gacete. Vai botar a gacete. Vamos embora, galera. Vamos mostrar tudo pra vocês, desde o momento aqui que nós começar até a hora desse jantar romântico. O que é que botinha vai fazer aí? Bora. Pois é, tamo aqui no lugar de comprar. Agora a dúvida aqui é que esses meninos não sabem o que é que vai comprar. Tem que levar a vela. Vamos ajudar ele, Francisco. Preciso aqui, né? Hã? Preciso aqui, né? Papai de... Ei vela, vela de mama. Hã? E é? Rapaz, não presta de vela não. Precisa, Simão? Papai de um jantar romântico não presta de vela não. Que da hora. Ficou mais da hora. Qual é as velas? E qual é as velas? Geralmente é tipo essa daqui, só que menorzinho, entendeu? Mas não tem aqui. Sim. Não é dessas aqui grandes. Não, é uma menorzinha que já é pra essas coisas. Bora levar a vela não? Não. Então vamos comprar pra outras coisas. Copo descartável não levar não, né? Ah, não. É, copo descartável fica feio no jantar romântico. Não fica? Não fica? Hã? Copo descartável no jantar romântico não fica bonito não. Lógico que não, mano. Comida, comida. Vai comprar comida também essas coisas ou não? Comida é melhor comprada, né? Porra é, mano? Para o jantar romântico? O que é, Simão? Ideia de comida assim para o jantar romântico? Depende do gosto dela. Pode ser macarrão ou qualquer coisa. Mas os pais dela também vêm, Simão. Então vamos jantar romântico. Fica com duas pessoas, mano. Jantar romântico para todo mundo. A mãe dela bebe cerveja se ele está frio. Quer embebedar, velho? Não, mas a ideia é... Para embebedar, velho? Para comprar o que, mano? Tu que sabe dessas coisas, mano. Não sei, macarrão ou alguma coisa assim. Macarrão, macarrão. Simão diz macarrão, velho. Ei, Britinho. Quem é que vai fazer jantar? Eu não sei. É isso que eu estou dizendo. Leva o macarrão que nós te ajudamos. Vamos ajudar ele. Vai dar lambança. Galera. Vamos procurar as coisas aqui certinho. Depois eu volto com vocês. Não, eu vou mesmo. Macarrão. Depois eu volto com vocês para mostrar o que foi que ele escolheu. Vamos ajudar ele aqui. Ó. Vamos ver o que foi que o Brutinho comprou. Banana, Brutinho. Deixa eu correr direito aqui. Banana? Para que essa é a banana? Para eu comer. Faz uma bananada lá em casa. Eu estou com dor de barriga, viu? Banana, banana com macarrão nada vai dar certo. Aí não é para não é para o dia não. Da nono. Eu estou achando que aqui tem pouca coisa. E cadê a mistura? Do macarrão. Vai botar sardinha? Sardinha? Sardinha de sardinha quando fica no fundo. Quer dizer que o João está... O João está que vai fazer para o teu sogro lá é sardinha com macarrão. Macarrão. É? Mas quem vai preparar? Eu sou chegado. Pois está bom, pois eu vou gravar tu preparando tudo. E me ajudar também que eu não sei se ele vai fazer essas coisas aqui não. Agora vamos para casa. Mas é hoje ainda que eles vão? É uma é mais tarde. Daqui a pouco a gente tem que pegar o beijo e bora para casa. Oi? Estou com dor de barriga. Estou com dor de barriga. Vai se cagar aqui não. Tem que botar um negócio aí para descer lá em meu banheiro também. Está entupido. O que? A coisa lá privada. Olha as coisas do Brutinho. A feira de jantar romântico. Eu acho que precisava uns temperinhos, umas coisas. Tem tempero. Tem em teu caso tem tempero? Tem né? Tem tempero. Vamos ver como é que vai dar isso aí. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Vocês acham mesmo que é uma boa ideia ou que não vai dar certo? Boa ideia o que? Ou fazer a negócio. Fala para que nós fazemos esse trabalho todo daqui vem aqui. Não. É porque pode ser que tenha outra coisa que dê certo também. Eu não sei. Tomar um banho de piscina não é melhor não. Pode deixar que nós vamos preparar as formas. Chamando todo mundo. Vamos preparar as formas que tu é bonitinho. Tu ajuda Afonso. Marca. Agora é sem fulerais. Marca. É para me ajudar. E aí Brutinho. Pode levar para lá para lá gente. Vamos corrigor. Nós vamos retornar os verbos. Vamos botar pimenta dentro da coisa. Que botar pimenta no cozo queijo. É o tamanho da pedra lá. Minha coisada. Bota a coisa dentro da cerveja. Mas não está lavando cerveja para realmente não. Bota a pimenta em coisa Francisco. Deu rolar rolar. Deu rolar rolar. Deu deus me livre. Tá bom galera. Papai comenta no like aí. Tu levando aí com modo agradável. Esse jantar de Brutinho. Conhecendo os pais. Vai dar certo. Simão está fazendo o que aqui? É Simão? É não. Pois nem não. É Simão. Que foi Simão? O carro deu um problema. 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 É mesmo? Que foi que tu já fez? O carro deu um problema. É. Cadê o meu decisão? O que foi? O que foi? O que foi que foi aqui atrás? O que? A moto está com o barulho feio aqui atrás. Não sei o que é não. O barulho feio aqui atrás. Olha onde? Quando eu estou arrancando. Tem barulho nem feio demais. Olha aí rapaziada. Já deu bem ó. Esse troco ela no oficina agora. Deu para a mão aqui. Esse troco ela no oficina agora. Esse troco ela no oficina. Esse troco ela no oficina. Aqui ó. Quando ele está aí sair com ela. Liga para onde? Liga para onde? Liga para onde? Liga para onde? Quando ela sair. Não tem problema. Liga para onde? Olha o barulho. Como é? Olha o barulho. Está vendo como é que está o barulho? Vocês viram aí como é que está o barulho? Camada de fêla da p***. Açoita Simão. Açoita Simão. Está vindo um carro aqui atrás Simão. Está vendo aí como é que está zoadando? Está zoadando feio não está? Camada de arrombado. Isso aí é pra pagar, mas que ação divulguei. Vocês andam fazendo brateça com uma pessoa. Pode dar um gato sem vergonha, rapaziada. Falemos pra Micael, o Micael foi-se embora do carro. Caminho de se embora agora de moto. Aqui é longe de casa, nós estamos longe de casa, viu? Não é brincadeira não, agora mais você vai, vai ficar aí. Eu vou do sol, mas Simão, eu vou do sol, mas Simão. Mas você vai pagar, vai a pé. E é pra pagar, pra deixar de ser ser vergonha. Vambora, rapaz! Vambora! Vambora! Oh, Simão! Vambora! 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 Vai-te-ibora, vagabundo! Mas como é que... Que que senhor acaba de mora dessa? Não leva não! Não leva não! Não leva não! Não leva não, não cabe não! Não leva não! Não leva não! Não leva não! Oh, cinturaram! Cabada de ser vergonha! Vambora! Mas e aí agora também, ser vergonha. Vamos caminhar de pé até em casa. Aqui em casa dá quantos quilômetros, mais ou menos? Não é bom fazer essa vergonha com uma pessoa? Não se compara com o que? Você bota nós para bestar, acabada de ser vergonha. Bota de nós com uma corrada e negócio. Tá em casa já, bora pra casa. Vai dar uma cansada de ir embora. Pagar dinheiro não, não quer dinheiro não, não quero mais dinheiro não. Não quer mais dinheiro não. Cuidado pro carro. Não é bom? Citoral! Pega, corre mais! Quase dava certo, paz no Deus. E aí vai se assentar, os cabelhavam 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 se assentar. Cadê eles? Sentam mesmo? Cadê os cabelhavam? Sentaram ali pra trás. Pega aqui minha correia! Pega aqui meu correão agora, a camada de ser vergonha! É que vão deixar de ser aperce! Põe a camada de pé! É sacanagem! É sacanagem, não é? Cuidado! Não é bom? Vai picar pedra assim, vai picar pedra! Vai desembora! É o quê? Pega quando chegar, vocês só chegam lá amanhã! Vai largar pedra! Vai largar pedra! Vai largar pedra! Olha rapaz! E aí rapaz! E aí rapaz! Eu vou aprontar com o morro né? É bom apronta, apronta, abusa, abusa! Aí peguemos agora, agora foi uma chibadada muito grande! Não tô indo nem larar! Com uma pedra, com uma pedra! Vai largar pedra! Oh Ramão de pé! Tá desligada! Tá desligada! Tá desligada! Tá desligada! Olha, nós quer paz! Liga a moto! 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 Nós quer paz! Sobe aqui no pneu! Há muito aqui no pneu! E a moto tá com um barulho estranho! Tocaram uma pamonha agora! É bonito! Aquele carro ali é bonito! Passa direto! Pelo amor de Deus! Justamente ele ganha a sua carona! Agora nós ia se torar muito! Viu? Oh! E o cabal vai parar, parece! Não tá parando não, né? O cabal tá parando lá, parece! Não! Passou direto! Passou direto um, passou direto dois! Uh! Corra boa! Agora eles pegaram minha macaxeira muito grande também! Você não vai embora, não? Paz? Paz? Que negócio de fazer paz, homem? Não! Aí agora tu entra pra casa da barba! Entra voando pra casa da barba! Compre uma barba pra tu agora, não é bom essa vergonha? Agora tu voa pros Estados Unidos com modo de fazer a NASA, com modo de fazer a barba! Tu não queria comprar uma barba? Não tá falando de barba? Barba, vocês não pagaram o dinheiro de nós! O Mikael tá esperando ali na frente! O Mikael tá esperando vocês lá na frente, chumenta! Era só um susto que nós ia dar em vocês! Aí agora eu quero ver vocês fazerem com vocês! Vamos deixar, porra! Vamos que simbora! Vamos avisar logo com o Mikael que na hora que eles encostarem, eles soltam e simbora! Bora! Vamos conversar um pouco com eles com o Mikael? Tu espera eles encostarem um pouco aí, quando eles estiverem mais ou menos no meio e perto! Aí tu solta! Mas não deixa entrar não! Tem um coitado pra não deixar entrar! O salto tá travado mesmo! Isso aí, Mikael! Agora eles pegaram! Pegaram essa vergonha muito grande! Eu tô com raiva aí, véi! Tudo é porque tu não viu! Tu viu a arrumação que eles botaram nós pra fazer! Sabe o que é melhor? O dinheiro que esses trouxas! O dinheiro dos entes que nós demos ao Mikael foi os que esse trouxa deu pra nós naquele dia, dizendo que era o pagamento! Pagando de se ser vergonha! Agora eu quero ver! Corre! Corre! Olha pelo retrovisor aí! Corre! 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 É bom fazer essa vergonha com o caba, não é? Ele chega ali espumando de felicidade. Agora eu quero ver. Tem nada não, não tem nadinha não. Chega em casa logo, bora chegar logo em casa. Nossa, essa é essa. A gente já está na lava de vacância, agora eu vou te contar, vamos até pegar. Eu acho que eles pegam e levam algumas vezes. Agora eu acho que eles aprontam uma boa, não é um campeão com eles. Vamos dar o lugar de sinceramente, a gente não caminhou aí atrás. Pega e leva uma distância bonita. Eles vão alcançar nós. Se não é uma banda que... Ninguém para com o cabelo. Não, oh! Ele está com uma carrete que está vindo. Embora! Se eles me pegarem, eu vou embora. Ah, pois, embora! Para aí, meu, que manda por recessão. Dá pra caminhar, rapaz, e é bom que... Não é bom fazer essa vergonha com os outros? Não é bom fazer essa vergonha com os outros? Devagarzinho, vamos rimuendo, vamos rimuendo. Olha, mas esquece, mas... Homem, aqui eu vou contar pra vocês, viu, rapazado? Se deitar no chão, faz... Chega a chia. O cheiro tá frio. Se deita aí das moçãs que tá frio. Aproveita... Aproveita que tá frio. Aproveita que tá frio. Aproveita que tá frio. É muito burro, viu? Citorado. Mariquinho, mariquinho. Olha a pedra, Simão. Olha a pedra. Olha a pedra mesmo, hein? Perde logo, perde logo. Vamos embora! Vocês não vão mais, não? Mas carregando por o braço. Vamos ligar, mano. Pode deixar. Corre atrás de novo aqui, o rei Pingula. Bora, cabelão! O rei Pingula. O rei Pingula. Peroba. Corre, mariquinho, corre, mariquinho. A pedra, Simão, a pedra, Simão. Mariquinho, mariquinho. Olha, Simão, que burro é esse, Simão? Os negros se entourou. 15 minutos e a coisa dos caminhando. Os neguinhos se entourou. A forma de estar quente, imagina, vem para aí. O carro dos cabans estão encostando aí. Ei! Ei, caba! Vai-se embora, caba! Não para, não! Não para, não! Pode ir se embora! Pode ir se embora! Vamos com a carona do caba também. Caban ia parar, vai dar carona. Vai caminhar até em casa, vai agora. Acabar querendo carona, mas é muito fora, cara. Caban ia parar, não para ali, não. Não tinha se entourado todo aí agora. Queria chegar em casa primeiro. De que não, rainha? Covardia, hein? E caba levar, vocês querem... Tem que ir de pé, com uma de maiá. Ah! Vai largar a pedra, vai largar a pedra. Largou a pedra. E lota para frente. Por acaso nós toparmos com a peste de um carro de polícia? O que é feito? Não tem problema não, né? Não, não estamos batendo em mim, não estamos fazendo nada. O que é que eu estou indo? Nada. O pior é que não, né? Não! Não estamos passando o telefone, estamos pegando, gravando... A gente se embora! Ah, pai, eu estupei dando porra aqui. Que doido para cagar. Nossa, gente! Vamos embora, vamos embora, caminha! Bora, bora! Olha, quer fazer uma coisa. Covardia! Fala! Qual é a coisa? Diz! Vinte e cinco mil e deixa nós raspar a cabeça deles. Corre, irmão! Corre, irmão! Corre, irmão! Simão! Tu presta atenção, irmão! Os cabandrão pegando nós na perna, irmão! Simão, deixa de tu seguro, irmão! Simão! Não mais que susto da peste! Rapaz, rapaz! Quando eu pisquei, quando eu pensei que nós vamos nos... Já está agulado aqui na bora! Rapaz, olhando demais! Fica mais sem vergonha! Rapaz, eu estou olhando aqui para a gente ficar mais perto e ouvindo! Então! Rapaz! Aba sem vergonha! Agora ele topou! Ou ele topou no seco! Pode largar de si, sem vergonha! Rapaz, já está com uns vinte minutos aqui, ó! 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 Até em casa ainda tem chão, vocês nem caminharam ainda! Oi! Mas não era para estar frio, não! Dizendo que o chão está quente, ó! E era para estar frio? Simão! Mas é o que agora? É o meu dia e pouco, né? É o meu dia! Rapaziada! Meio dia e cinquenta e pouco! Deve ser! Ou uma hora! Olha! Não! Estão mostrando o solo para o povo aqui! Aqui agora eu vou te contar! A arrebentadeira é muito grande! Viu? Aqui eu vou te falar! Se se deitar aqui no chão, não vai ficar com uma pela nas costas não! Nem nos pés! O Mário combinado! 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 Aproveite ainda vocês aí! No chão! O Mário combinado! Pegueu! É o meu dia! Vai ficar com uma pela nas costas! No chão! Sembora! Marquinhos! Marquinhos! O que é isso? Tá com a mão assim ó, falando que o raio dá o tabaco pros caba O chãozinho tá parado, tá na frente Vocês não vão mais não? Ah, mas eu digo que não, o chãozinho não tá nem tão quente assim Ó, tem cachorro nessa casa ali, mano Ó, cuidado com os cachorros Vamos embora caminhando Aqui eu vou te contar ali, pois se dourou Olha aí! Tô indo pra gravar é que o celular mesmo Tô indo pra gravar é que o celular mesmo Tô indo pra gravar é que o celular mesmo Chauvi passe na manhã Naquela hora lá, tu não deu não Na hora que eu pedi pra gravar Tu ouvi ele gritando Eu não te lembro? Chimera! Capa essa vergonha Isso aí, buzina mas não para Epa, vem aqui Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Pegado uma peia muito grande A peia foi mais do que os marruais eles estão tomando sozinho já Esse cabinho gostou aí, soito, viu? Rapaz, eu digo que vem quente ali, viu? Digo que o chinelo... O chinelo velho vem derretendo É... Mas cuidado aí que se não tá no posto Toma, toma, toma! Vai arrebentar os bonitos do carro, Miquel Cuidado encosta encosta Marquinhos vem Marquinhos vem Marquinhos corre parei parei olha parou pra vocês pedirem carona? não caio rosto a espada de carona aí fica fácil olha ainda bem que nós pedimos um celular aqui que eu pedi um celular naquela hora bora corre que é pro povo ver vocês correndo um pouquinho nhe 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 que negócio de barba mas rapaz mas agora eu tô com uma barba muito grande vem cantando e pulando Marquinhos que é pro povo ver essa aqui foi dar esquece de pegar nóis vocês é agora eu vou te colocar neianapê Nós estamos estourando no sol, mas neguinho está caminhando de pé. É... Vambora! Mariquinho, 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 vamos, vamos, vamos! Essa canela aí, rapaz, não serve para correr, não! Caminha canela de pau! Olha o rosto, velhinho, olha aí, passando. Vagazinho, só hoje desmão, hoje desmão, mais para frente não. Não, porque senão aí depois não vai passar para frente, vai escapar. Supreta mais. Aí, aí, rapaz. Bora! Eita, que hoje nós estaremos com vocês, com dois sem vergonha, com uma larga de três safados. Cadê, tá pegando? Lá em vez, lá em vez. Fala, amigo. Caminha, vagabundo! Caminha, sem vergonha! Não é bom? Não é bom? Sentar, acho que eu vou se sentar aqui debaixo dessa sombra. Eu vou se assentar aqui debaixo dessa sombra. Estão percebendo que eu estou feita, amizade! Eu não sei o que eu tenho que pegar aqui, eu estou feita! Eu vou em pé! Eu vou em pé! Arrumbora! Arrumbora, mariquinho! Bora, mariquinho, mariquinho, mariquinho! Eu vou em pé! Coitado é isso, mano! Tem que soltar na hora que nós venhamos! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Oxê! Oxê! Eu sabia! Eu sempre disse que você era dois menininhos de beira de estrada! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Você não vai mais, não! Como é que você é tão cansado? Eu não cansei nem um pinguim, bicho! Peguei a mão! Peguei a mão! Peguei a mão! Opa, está tudo certo! Pode ir! Pode ir, pô! Vamos lá! Errou lá, vai dar ele! Não! Putz! Se tu for para lá, ele te consegue pegar! E aí? Espera, moleque, eu vou aí! Marquins! Marquins, marquins, vamos marquins! Caraca! Eu tô focoando, eu tô focando, não! E aí, como é? Oi? Banana? Que banana, mas rapaz? Mas vocês estão muito afoito, viu? Querer banana. Vocês estão querendo nhanhá-nhanhá. Calma, isso é vergonha. Banana, banana. Vamos deixar uma banana para cá. Só para dizer que eu fumo, meu favor. Não, vamos acompanhar, Micael. Fora! Fora! Caminha, camada, de ser vergonha. Não é bom esperar que até ele apareceu na cara. Não, não pode não, não. Quem é? Só apareceu na outra pedaça na uma. Aparece não, não vi ninguém naquele raio de almoço. Não, bora se ver. Até ali não tem mais ninguém não, até a hora de ali chegar aqui acho que não tem ninguém não. Vai ao rosto! Então, por banana aí para nós, por favor, estamos confundindo. Duas nhanhaninhas, e os cabas vinha pedindo banana ali, estou agredindo. Eu lembrei antes, eu lembrei que tinha menos. Oh banana, caba! Você também não quer? Não, não faça o mijado. Estão aí indo para trás, será que vou pedir carona? Você cortou uma vez! Você vai que nem alguém está batendo! É! Hoje não ia aprender a respeitar não! Está aí, vai! Fala tudo bem agora, já! Fala tudo bem agora! Fala tudo bem! Calma! Marquinhos, Marquinhos, ó a nanana! Ó a nanana! Não deixa o bem da estrada não, bro! Aí não corre risco de derrubar ninguém não, corre não! Vai nanana aí, Marquinhos! Ele tava pedindo duas bananas? Tá aí, Marquinhos! Correita pra pegar alguma coisa! É verdade, Marquinhos! Vem! Alcã! Olha o sapato que a gente tem! De França, Simão! É o que eu tô falando agora? Isso que tá procurando sinal! Será que tu pega sinal? Não, não sei nem! Simão, se pega, nós ganha! Rai! É isso, é isso, né? É isso! É essa aí velha! Acabou bem, Marquinhos! Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Marquinhos caiu na pilha Corre Marquinhos Há muita no sinal Há muita em cima do sinal Eles caminharam por aqui O foguinho já é um bocado ruim Olha Marquinhos Olha a pedra irmão Olha a pedra Vamos deixar a moto pegar o carro e Só do carro e deixando ir na moto Vamos deixar ir de pé mesmo né Quem quer que eu ganhei é a minha prefecida Pode lá agradecer essa vergonha Caminha Marquinhos Corre Marquinhos Corre Marquinhos Toremo com dois vagabundas Dois vagabundas velhas Opa Não é bom Pilandrais Andam fazendo pilandrais Todo dia Toda hora O sol tá frio hein Marquinhos Aí já tá bom 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 É da água Não Não É pra nós Não é pra eles não Não é porque ele sempre é Vai vai Ibicão Depois nós vamos Nós vamos Não vamos Simão Não vai cair na presa Simão Pode ter calma, pode deixar desencostar bem, tá tudo trancado aí, né? Olha Marquis! Marcos! Não tem mais carona não! Não tem mais carona, talvez se estourava bastante. Não tem mais carona, talvez se estourava bastante. Agora vai estoura! Agora perca o meio! Agora vai indo um pouquinho em cima. Bora Marquis! Bora Marquis! Não tem mais carona! Boa! Isso aqui é uma caminhada de repente! Não tem mais carona! Não tem mais carona! Pode ir embora um pouquinho em cima! Não tem mais carona! 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 Mas se for não deve ir melhor não! Que problema não! Que problema não! Pode ir lá dormir! Se caba hoje, vamos botar com o cinto de gás em nós, viu? Eu não sei nem se eu vou passar o dia por aí, viu? Cita, oré, mirado na peste. Ô, oi, pega oi. Comprou o passagem na volta. Pega oi, mariquinho. Pega oi, vai pra tua baixa da régua. Pega oi, vai pra tua baixa. Pega a hora. Pega oi, rogão. Pode ligar, não pode ligar. Oi, vamos embora. Tu não tem coragem. Solta, solta, Timão. Vamos embora. Vim já. Eu falei que eu quero ir lá. Aí, nós temos que pegar uma distância do marco que você vê. Bora, marquinho. Vem, marquinho. Muita logo um mijão aqui. Acaba só, varagóis. Simbora, marquinho. Simbora, marquinho. Eu vou lá. Simbora, marquinho. Simbora, marquinho. Simbora, marquinho. Eu vim com uma pedra. Foi uma pedra, bicho. É pré-feste. Vamos embora tomar uma alinha. Vocês querem água? Vamos deixar um copo. Deixa só um copo. Vamos deixar um copo ali também? Tem. Pera pra mim que eu encher um copo. Deixa só um. Deixa meio. Deixa meio, quer por dois. Bota um copo meio de água, meio. Pra matar um copo da sedeira, né? Pra deixar de ser vergonha. Será que esse copo não vai derreter? Não, é pra eles, hein? Pode deixar aí, daqui. É só pra deixar aqui. Bota aí no chão, num lugarzinho que não cai. Ó, aguinha, marquinho. Deixa eu ver se eles acham muito bem ainda. Parece que eles falaram com alguém aqui, bicho. Tomara que eles. Parece que eles conseguiram falar com alguém ali. Nós te douramos na peste, viu? Miguel, e tu tá por um mês aí? Não. Obrigado, tu tem que vergonha. Eu tô amandado de vocês. Não, nós te pagamos. Não, não tá te pagando, não. Não. Eu já falei que não vai ter uma nem doceira hoje. Oi, a prensa é demais de ver que tem um doceira aqui no livro. É, amor, é bom você ir lá, né? Não, aí dá pra nós falar daqui, nós sinaliza. Um cara mandou parando ali, amor. E eu mandei ele ir. Um cara mandou parando, mas dá caramba pra dois, cara. Eu não parava. Um cara mandou parando. Um cara mandou parando, cara, um cara da moto. Bora, mariquinho. Olha a aguinha, ó. Só vai esquentar um pouquinho. Simbora, mariquinho, mariquinho. Aguinha. Aguinha. Não faz o serviço desse, não, mariquinho. Mariquinho, tá prestes. Eita, vai rebotar com que você é vergonha. Olha aqui, mariquinho, aproveita. Mariquinho, deixa eu retrato, mariquinho, olha. Deixa eu retrato, mariquinho. Deixa eu retrato, mariquinho, a pro rei, tá? Se bora, mariquinho. Se bora, mariquinho. E uma hora, de duas horas, que até ele chega lá. Se bora na pé. Eita, chama na bota, papai. Tchau. Tchau, caba, até sair. Não, não é isso. Só nós avisarmos. Só nós ficar aqui por perto. Carona, me sinto. Encostal, encosta lá em Chelsea, encosta lá em Chelsea. Encostal, encosta lá em Chelsea. Chutaram. Chutaram. Mariquinho, deu uma bicuda no copo, que o copo caiu voando lá. Ah, não. Vai embora, rua. Vai embora. Tu vai fazer o quê aqui, rua? Tu vai fazer o quê? Tu vai fazer o quê aqui? Ah, não quero. Não, vai embora. Vai, mariquinho. Bora. Bora, rua. Bora. Bora, rua. Bora, mariquinho. Bora, mariquinho. Bora, rua. Não, não dá duzentos, não. Ele não paga, não. Paga, não. Vai se eu for que eu levou a frente, não. Aí, tá perfeito. Errou, pica, errou. Solta, pica, ela. Aí, rapé. Peguei-me bosta agora. Peguei-me põe-me bosta. Pensando que tava fazendo serviço. Peguei-me põe-me bosta. Oh, diabo. Citaremos. Solta, simão. Solta pra frente, irmão. Citaremos. Peguei-me bosta aí agora. Peguei-me bosta. Mano, radiana. Peguei-me bosta. Citaremos na frente, meu Deus. Fala, meu Deus. Fala, meu Deus. Ó o coque. Solta, simão. Solta pra lá, simão. Vai dar pro coque, irmão. Ó o coque. Ó o coque. Ó o coque. Ó o coque. Tá perfeito. Peguei-me põe-me bosta. Peguei-me põe-me bosta. Esse cabelo... Peguei-me põe-me bosta. Ó o radianos. Citaremos na pressa, meu Deus. Ó o coque. Só escapa dentro. Tô cabelo forte, não dá vergonheta. Fala, meu Deus. Solta, simão. O coque. Não vamos entrar lá não, porque... Cuidado, irmão, qualquer coisa. Chegaram bem! Chegaram todo mundo em paz! Cuidado, irmão! Cheguei em paz todo mundo, graças a Deus! Não é bom, acabou de ser vergonha! Um negócio de... Soita, Simão! Soita, Simão! Soita, Simão! Soita, Simão! É! Pega a cabaçada, irmão! Derrubou! Soita! Simão, o que é isso, Simão? Tu não sabe andar de bota não, Simão! Simão, o que é isso, Simão? Simão! Ainda bem que os cabos não veem atrás, que se vem, nós tínhamos entrado na prensa aqui agora. Ah, meu Deus! Eu perdi a moto do negócio! Perdeu! Perdeu, ó! Nossa, é porque você tava feijado em atrás, ó! Vai, monta aí! Avisar para a chave, vocês podem entrar de boa! Aí, Miquel, se deu, não é sozinho! Aí, vão ter sincero com ele, ele entra sempre que der! Miquel! Miquelzinho, agora eu vou te contar, é bom não entrar aí agora, que aí a situação tá feia pra nós! Agora, vamos embora! A pinha tá muito grande aí pro lado de nós, viu? Não, não, não! Cidaremos nós todo mundo! Não, não! E agora? Não, aqui tá bom! Bora, Mariqui! Não, aqui tá bom, rapaz! Aqui tá bom! Oh, até minha mulher tá ali! Oh, Radiona! Oh, Radiona! Bora, Mariqui! É o quê? Capê! Cidorema! Não, o quê, rapaz? Não tem problema, não! Continua guardado, viu? Oh! Oh! Parei, vou parar! Não, Mariqui! Se vocês gostaram aí, deixa o like, se inscreve! Deixa o like aí, porque essa foi a maior bomba de todas! E o ruim é, a gente apontou a boa com eles! Mas agora nós vamos cair na prensa também, agora! Mas é assim aí mesmo! E é o outro que nós gravando pra vocês! Bora! Pode se preparar! Amanhã eu apareço por aqui, talvez, dependendo do clima! Deixa o like aí e a noz! E se inscreve no canal, hein? Mas tem problema! E tua mulher vai ficar aí? Eu vou mandar mensagem quando eu chegar lá em casa! Eu tô já chamando aí, rapaz! Quando eu chegar em casa eu chamo! Bora!